Olá, torcedor botafoguense! Começando agora mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje nós pegamos a estrada e viemos até aqui a cidade de Batatais para uma entrevista muito especial. Um jogador que começou nas categorias de base do Botafogo, jogou pelo profissional do Botafogo e depois fez sucesso em grandes clubes de futebol brasileiro. Estamos falando do volante Cossito. Cossito, obrigado por ter recebido a gente aqui no seu espeitório e na sua cidade. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar recebendo você aqui em casa. Vou contar um pouco da história da minha trajetória no fim do início da carreira até o final da minha carreira. Tiago, você começou... conta pra gente. Você começou... você é nascido em Bebedouro, né? Mas desde pequeno veio para Batatais. Conta um pouco do seu início de carreira. Como é que você iniciou no futebol? Eu nasci em Bebedouro, mas me mostrei a batataense, né? Por um ano de truma. Fiz um ano de idade já aqui de Batatais. Se não me engano, com 10 minutos na cidade. E comecei a jogar futebol nas categorias de base do Batatais de Fogo do Lula. E sempre tive aquele sonho de ser jogador. E numa competição que foram selecionados os Batatais. Prazer da Liga Ribeirão Preta de Futebol, que era um conceituado, né? Torreio regional. Regional. E nós conseguimos, né? Fizemos uma brilhante equipe. E fomos campeões em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Foi onde surgiu o convite. E essa medalhinha que eu vou pegar aqui. Essa foi a medalhinha que vocês ganharam em cima do Botafogo defendendo o Batatais, né? Essa foi a Liga Ribeirão Preta em 88. Foi essa aqui, né? Achei. Tava guardadinho. E guardo muito carinho porque foi ele que se iniciou realmente, né? Uma vida trajetória. E você lembra quando você chegou no Botafogo? Quem te levou? Quem tava no Botafogo no momento? As categorias de básica? Quem que você começou ali? Treinadores até. Então, o Paulinho, o Jumpeira, né? Paulinho, o Jumpeira. E o Cisão, né? Tava, sempre foi, sempre deu-me envolvido, né? O Pedrão, que era o diretor do seu Ivo. Eu me recordo, muita gente boa que ajudava. Eu tava sempre participando do jogo com a gente, né? Nessa categoria de básica do Botafogo. Sempre se incentivando e ajudando muito. Ele não deu sempre força pra continuar, né? Eu permaneci no Botafogo praticamente oito anos. Até me transferir pro Atlético Paranense. O Cisão gosta de falar, aquele que te revelou, tal. Até o Gordon confideceu pra gente que foi o Cisão que tirou ele na ponta esquerda e colocou o Cisão. Você já chegou no Botafogo como volante? Ou você tinha um outro posicionamento e você foi ali nas categorias de base se moldando ali na cabeça de área? Não, eu já cheguei como volante. Eu até no batata, no comecinho, eu cheguei a jogar um pouco na quarta zaga. Mas logo fui pra volante, cheguei no Botafogo como volante e permaneci toda a minha carreira mudando um pouco as características. Você lembra de algum fato curioso que você lembra de base do Botafogo? Bom, tem um título importantíssimo pra nós. Foi o Campeonato Paulista de 94, foi o ensino comercial. E naquele ano, naquela equipe, eu era um dos mais novos, né? Porque eu era sub-20, eu tava com 17 anos, veio em Bala. E tinha o Marquinhos também. Atacante. Atacante, depois foi pro São Paulo. Joguei com ele na seleção também de base. Então foi um título importantíssimo, né? Que me deu um... Quem me ajudou muito, realmente eu gosto de citar bastante, foi o Zé Márcio Espinto. Porque ele foi meu treinador infantil em 92. Em 93, eu não jogava, ficava no banco, às vezes tinha aquela dificuldade, né? O Botafogo, como em todos os clubes, assim, nas categorias inferiores. Quando foi em 94, que seria o meu segundo ano de juvenil, o Zé Márcio tava nos juniores. E eu não tinha nem jogado, então, em 93, praticamente, não joguei no juvenil com o Botafogo. Mas em 94, acabei sendo titular do jogo. Tiago, eu não tenho certeza, mas eu acho que você, junto com o Lucas, foram os últimos jogadores que saíram do Botafogo e foram defender a seleção brasileira de base, né? Jogaram o torneio de Toulon na França. É mais ou menos isso, né? Que ano que foi? Você lembra bem disso? No final de 95, foi a minha primeira convocação. E o torneio de Toulon foi, se não me engano, em maio. De maio ao junho de 96, né? Onde nós fomos campeões. E dali, muitos jogadores, até tem a foto da seleção brasileira, desse time, né? Que foi pra Toulon, muitos, a grande maioria, realmente jogou em grandes equipes. Depois, a negociação, né? Você jogou quantos anos no profissional do Botafogo? E aí, você, o Lucas e o Gustavo Zagueiro foram pro Atlético Paranaense, né? Em 99, se não me engano, né? Em 98. Em 98, e teve aquela transação, vieram alguns jogadores, né? Como é que foi essa negociação? Então, em 98, o pessoal do Atlético Paranaense veio pra ver, se não me engano, o Lucas e o Gustavo. E eu tava lesionado. E nesse meio tempo que eles vieram, o pessoal do Atlético Paranaense, pra assistir um jogo, eu não tava jogando. Tava de humor, já parado há algum tempo. E segundo o Rodrigo de Galo, foi ele, que disse, ó, você veio pra ver o Lucas e o Gustavo, os caras viram, mas falou, ó, olha essa fita aqui do Cosseto, das seleções de base e tal. E disseram que olharam, gostaram, e daí me compraram junto com o 2. Aí formou um pacote lá pro Atlético Paranaense. E aí, começou a sua carreira de sucesso, de campeão brasileiro, uma grande trajetória no Atlético, Corinthians, Grêmio, enfim. Então, chegamos em abril, lá em 98, fomos nós três, né? E me deu muita força também, me ajudaram bastante lá no Lucas e o Gustavo, porque eu cheguei lesionado, né? Um problema no público... Mesmo lesionado, o Atlético apostou? Apostou e graças a Deus deu certo. Então, teve muita dificuldade, né? Eu costumo dizer, o pessoal só tem as pingas que eu pego, os meus tomos que eu levo, né? Então, pra chegar e pra trilhar, pra conquistar tudo que sou conquistado, pra chegar e eu cheguei amanhã, foi com muita força da família, com muita ajuda de Deus, senão seria muito difícil conquistar tudo isso. Você, passados aí 20 anos do seu início de carreira, 2013, 93, mais ou menos, vamos colocar aí, né? Quando você iniciou, que balanço que você faz? Foi positivo? Você conquistou mais do que você esperava? Esperava ter tido um pouco mais de oportunidade, talvez? Ou não? Tá tranquilo? Fiz um bom papel dentro do futebol brasileiro? Eu digo bem, estou feliz demais, né? Por tudo que eu conquistei, mas eu sempre costumo dizer que realmente eu conquistei mais do que eu esperava, não mais do que eu merecia, porque nós temos o que merecemos, mas mais do que eu esperava realmente. Eu pensava em jogar quando eu estava no Botafogo, em jogar o brasileiro da série I, da primeira divisão, né? E fui campeão brasileiro. Pensava em depois jogar uma Libertadores, cheguei a final de 1, joguei 4 Libertadores da América. Realmente, então, foram os sonhos conquistados, níveis que eu não tenho nem palavras, realmente pode mencionar, felicidade que eu tenho, e ter podido jogar futebol, ter feito grandes amizades, né? São mais importantes. E saíram do futebol, né? Aposentados já há alguns anos aí. Agora, na função de diretor de futebol do Batatais, e com os vocês, que eles conseguiram levar o time da série A3 para a série A2 aqui, que é uma dificuldade imensa, falta de apoio e tudo mais, né? É verdade. Desde o meu pai, né? Sempre que eu tenho ligado o Batatais com o grupo, eu sempre podia ajudar de alguma forma, mas foi do povo, né? Devido à distância, no meu jeito. Morava em Curitiba, né? Morava em Curitiba. E no primeiro trabalho, como diretor, mas não, na verdade, quando o pessoal pergunta qual é a sua função do Batatais, eu sou filho do presidente, né? Sou diretor, sou... Serviço Geral. Sustricionista, sou celerino, faz tudo, né? Eu faço tudo, até psicólogo, cheguei a ser auxiliar, então tive pra ajudar de todas as coisas. Mas vale a pena? Valeu muito a pena, né? O primeiro objetivo que foi traçado foi conquistar. Esperamos que o pessoal se consente, geralmente, porque vamos ter muita dificuldade agora, né? Na Série A2, o que quanto mais você é o mesmo, mais você cresce, mais você conquista, dificuldade é uma dificuldade ao mesmo. Conceito, pra encerrar essa entrevista aqui, muito legal na sua casa aqui, você tem contato com o pessoal do Botafogo? Você acompanha os jogos? Que tipo de ligamento você tem ainda no Botafogo? É um momento agora sempre acompanhando os jogos, né? Eu não estou chegando aí no estádio, até estou devendo, realmente, uma visita, faz tempo que eu estou pra ir lá, mas como eu disse até no começo aqui, né? O escritório da minha casa, eu estou começando a arrumar agora, né? Depois que eu realmente futebol e o Batataia, quando nós encaramos esse desafio, entramos com o Orfeal. Então, me dediquei demais, deixei um pouquinho de lado aqui a minha vida familiar, a minha vida em casa. Obrigado, então, Conceito. Parabéns por tudo. Eu que agradeço, sou um abraço a todos. Está aqui, então, mais uma fera que começou no Botafogo e depois fez sucesso no futebol mundial. Aqui no Fala Guerreiro, a gente volta na próxima semana com mais um jogador, com mais uma pessoa que fez história dentro do Fogal. Até lá!